olá malta de youtube sejam bem vindos de volta ao meu canal eu sou o Tiago e sejam bem vindos a mais um vídeo hoje vai ser um vídeo aqui sobre a CNC vou basicamente fazer dois timelapses um com um gravador a laser e outro com a CNC vamos então a isto bem malta já coloquei o que queria gravar no computador basicamente vou gravar o meu nome nesta madeira vou então dar início à gravação e aí eu tenho que ter um vídeo e aí um e aí eu 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 Tchau, tchau Bem malta, já fizemos a gravação a laser Vou passar agora para a CNC Vou aqui fazer o lobo do Stark de Game of Thrones É uma série que eu gosto e por isso decidi gravar Este aqui é o programa da CNC Eu não posso encontrar meu caminho de volta para você Até que você faça amendo com os demãos que você passou E eu não posso deixar de deixar de você Até que você encontre seu caminho de volta Até que você encontre seu caminho de volta para você Bem malta, está aqui o resultado final destas duas impressões Aqui na gravação com o CNC Acabou por tornar-se um bocadinho menos interessante para vocês Porque acumula pó na zona superior E acaba por ser menos interessante de ver Depois temos aqui a gravação a laser Que para vocês a timelapse acaba por ser mais interessante Conseguimos acompanhar o desenvolvimento Bem malta, espero que tenham gostado aqui do vídeo Não se esqueçam de subscrever aí o canal E até à próxima E até a próxima